Olá, mojuba! Então, eu vou falar aqui agora sobre o anjo da guarda. É até o que uma seguidora minha perguntou para mim uma vez sobre anjo da guarda. Qual seria a real função do anjo da guarda? Quais são os benefícios de ter o anjo da guarda firmado? Que benefícios esse anjo firmado traz para a vida do médium, né? Quem pode ter um anjo da guarda firmado? Gente, sendo bem sincera, qualquer pessoa, seja ela média incorporação ou não, é interessante para todos ter um anjo da guarda firmado, tá? Eu sei que o anjo da guarda, uma das funções dele também é auxiliar numa boa incorporação e numa boa desincorporação. Isso eu sei, entendeu? Até porque quando se inicia algum médium, né? É necessário ter o anjo da guarda firmado por esse sentido, tá? Mas o anjo da guarda, a gente não pode se apegar só à questão, né? De incorporação, tá? Eu estou aqui preparando, né? Alguns anjos da guarda, né? Estou aqui já firmando, tá bom? Porque, gente, o anjo da guarda é uma conexão com uma energia superior a nós, né? Para início de conversa. E o anjo da guarda é uma energia que vai também potencializar a proteção, potencializar a paz do seu ori, a paz na sua cabeça, a paz emocional, a paz psicológica, né? O anjo da guarda também retém energias negativas nesse sentido de proteção, inveja, mal-olhado, demanda a pessoas, né? Com pensamentos contrários a você, né? Então, é uma conexão que traz muitos benefícios, malefício algum, tá? Quero ressaltar que o anjo da guarda, nós não podemos só nos pautar na questão, né? Dele ser apenas para incorporação, mas ele é muito importante, tá? É muito importante para o médium que vira, né? Como a gente fala, né? Nosso meio, ter um anjo da guarda firmado. Porque se aquela pessoa está tendo dificuldades de incorporar, dificuldades de desencorporar, a gente chama o anjo da guarda dela. A gente pede para o anjo da guarda, sabe? Esse tipo de fundamento é o que eu aprendi na umbanda que eu fui iniciada, tá? Outra questão também que me perguntaram, tem umbandas que são, que tem incorporação do anjo da guarda? Isso é real? Gente, acredite se quiser. A umbanda que eu fui iniciada, a gente não incorpora o anjo da guarda, mas a gente sente a vibração dele, tá? Não é isso que eu vou levar para dentro do meu terreiro, né? Não vai ter, mas todos vão ter o anjo da guarda firmado, né? Isso aí foi um aprendizado que eu tive, mas é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Nem tudo que se aprende significa que nós vamos levar aquilo para a nossa vida na prática. Fica como uma teoria, é bom que fica como um ensinamento, né? E é bom também que quanto mais conhecimento, melhor para nós sabermos lidar com os desafios da vida, certo? Aqui eu firmo essa força superior em nome do nosso Pai Oxalá. Em nome da nossa força suprema, diante da espiritualidade, aqui está firmado o meu anjo da guarda. É aqui que eu firmo o meu Uri, é aqui que eu firmo a minha proteção, é aqui que eu firmo tudo que for necessário, é possível para me fortalecer nas batalhas do dia a dia e nos conflitos dos meus caminhos. Que meu anjo da guarda me proteja, me dê força, me dê proteção. O anjo da guarda é o ponto de força, né? Que deve ser limpo, pelo menos de sete em sete dias, máximo 15 em 15 dias, né? Aqui dentro tem um fundamento que eu não posso mostrar, tá? É um fundamento simples, nada demais, mas é um fundamento, né? Existem fundamentos que a gente só pode mostrar para as pessoas dentro da nossa, do nosso terreiro, da nossa casa, entendeu? Para não ficar explanando, né? Que daqui a pouco, né? Qualquer um pode montar um anjo da guarda, gente, qualquer pessoa consegue montar. Mas, na minha opinião, será que essa pessoa, na minha humilde opinião, será que essa pessoa, ela tem um preparo para fazer isso? Será que ela vai conseguir fazer de forma correta? Será que ela vai saber firmar aquele ponto de força, né? Não é vergonha pedir ajuda para um pai ou mãe do santo, uma pessoa preparada para poder fazer isso para você, tá? Não é proibido você firmar o seu anjo da guarda, mas você tem que saber o que você está fazendo. Hoje em dia, vemos aventureiros aí na religião, fazendo as coisas e depois reclama. Ah, espiritualidade duas costas para mim. Espiritual, né? Não está cuidando de mim, não está trazendo aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, né? E muitas das vezes a pessoa não pensa que são justamente coisas que ela faz sozinha que podem estar causando um fundamento mal feito ou um fundamento errado, faz toda a diferença no sentido negativo nos seus caminhos.